Música Telespectador amigo, boa tarde, estamos no ar ao vivo com o programa Palavra Aberta na produção de André Linhares e Raquel Sampaio Você está na TV Assembleia, canal 16.1, sistema aberto de televisão A reprise acontece logo mais às 10 horas da noite ou 22 horas, como alguns preferem, sempre de segunda a sexta-feira E sempre também temas de repercussão geral e de interesse da coletividade Tema entrevistada de hoje, fazendo homenagem a esse 8 de março, Dia Internacional da Mulher A nossa entrevistada é a deputada estadual Flora Isabel do PT, ex-vereadora de Teresina, ex-presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais E parlamentar atuante nas causas sociais, em tudo que cause desequilíbrio e também na luta pelos direitos e pelas garantias das mulheres Boa tarde, deputada estadual Flora Isabel Boa tarde, Gerson, boa tarde, Piauí Boa tarde a todas as mulheres que estão nos assistindo, a todas as mulheres do Piauí Hoje em uma homenagem especial a todas nós, momento importante Às vezes eu escuto, né? As pessoas dizem, não, mas o nosso dia é todo dia Eu disse, é todo dia, mas é importante ter um dia especial para a gente debater as nossas causas Debater o que nós todo dia vivenciando muitas dificuldades, não é? Não só com relação à questão do emprego, da renda, mas com relação à questão da saúde das mulheres Com relação à violência doméstica, por mais que a gente trabalha e faça as leis Nós ainda temos hoje mulheres, muitas mulheres sendo espancadas, mortas Principalmente dentro do lar, pelo seu companheiro, marido ou namorado Então, enquanto tivermos mulheres nessa situação, nós temos que estar conquistando os nossos direitos Por isso, é que ao longo da minha vida parlamentar, não só como vereadora, como disse você E como parlamentar deputada, eu tenho colocado o meu mandato à disposição das mulheres E a senhora teve dois projetos, né? Que tratam de mecanismo de proteção à mulher Projetos que tramitaram, foram aprovados na Assembleia Legislativa O que é que constitui esse projeto, deputada? Bom, nós temos esses projetos que tratam de mecanismos com relação à violência doméstica Como eu acabei de te dizer Eu vou te dar aqui um exemplo Hoje, a grande maioria das mulheres, quando elas são espancadas Você pode ver na televisão, quando elas aparecem, elas são mais espancadas no rosto Nós vivenciamos situação de homens que queimam mulheres com cigarro Que jogam água quente, que desfiguram a mulher, que quebam o nariz Nós apresenciamos recentemente aquela mulher que foi vítima da internet, né? De um contato de internet, ela estava toda espanca, toda quebrada aqui por dentro Que ontem mesmo eu vi outra mulher na mesma situação, com fruto do namorado Então eu fiz uma lei que as mulheres vítimas de violência doméstica, elas têm prioridade no SUS Com relação à cirurgia plástica Então essas mulheres, elas vão ter como fazer a sua cirurgia plástica Porque isso, a violência contra a mulher, ela marca a alma muito Deixa a mulher acabada, a sua autoestima lá embaixo Mas marca principalmente também, além da alma físico, né? Você vê mulheres que têm que passar um mês, dois meses para conseguir fazer uma cirurgia Então que ela foi espancada Então nós colocamos essa questão com relação à cirurgia plástica Eu fiz outra lei dando prioridade às mulheres também Nos programas habitacionais Porque se você fizer uma pesquisa hoje, Gerson Você vai detectar que uma grande causa Para a gente ter ainda mulher apanhando de homem Ainda mulher sendo morta por homem É a falta da sua independência financeira Ela fica, meu Deus, mas eu vou para onde? Eu vou criar meus filhos aonde? Muitas vezes não tem apoio da família Outras não tem, a família recebe Vai morar na casa dos pais Até conseguir um emprego Então, muitas mulheres vivem debaixo do teto Do homem agressor Porque ela não tem uma casa para morar Porque ela não tem um emprego Então é nesse sentido que nós Trabalhamos a prioridade nos conjuntos habitacionais E esse ano eu estou já em mente para começar a estudar Como é que a gente faz com que o mercado de trabalho Aqui no Piauí também dê prioridade às mulheres que estão nessa situação Que essas mulheres que são vitimizadas Que são registradas nas delegacias Que elas possam ter no mercado de trabalho Uma prioridade para se inserir de acordo com o seu nível de escolaridade Eu acredito que isso Uma mulher ganhando seu salário independente Nós vamos ter aí a diminuição da violência doméstica Acredito que é mais um dos fatores Como a casa, como eu falei E também eu trabalhei E tem sido importante aqui no Teresina Nós já temos tido a reivindicação de outras regiões do Piauí Que foi uma casa-abrigo O que é isso? O que é essa casa-abrigo? A casa-abrigo é o seguinte A mulher vai, apanha Quase é morta Ela vai na delegacia E para onde é que ela vai? Então essa casa-abrigo Ela é financiada pelo estado do Piauí Ela passa até três meses dentro da casa-abrigo com seus filhos Os seus filhos, a casa-abrigo é no local sigiloso Então os meninos e as crianças podem estudar ao redor da casa-abrigo Ela é no local sigiloso justamente para evitar que homens cheguem na casa E vai atrás das mulheres lá Apesar de ter um corpo de policiais na casa-abrigo Mas nós colocamos na lei Ao exemplo de outro estado Que ela deve estar no local sigiloso Então lá nós temos assistente social Advogado, psicólogo Ela vai para lá com seus filhos Passa até três meses E lá o setor jurídico providencia a sua separação Tudo legalmente, para ela não ter que voltar em casa e se deparar com o inimigo Aquele filme, né? Dormindo com o inimigo, é isso Ela volta para casa e vai dormir com o inimigo Isso é um horror Então é nesse sentido que nós criamos a casa-abrigo Tenho muito orgulho de ser uma parlamentar Que foi autora dessa legislação Juntamente com os movimentos sociais aqui De mulheres do Piauí Agora a senhora tem uma atuação na capital e no interior do estado Deputada, pelo que a senhora percorre os municípios e também a capital Essa situação de vulnerabilidade, ela ainda persiste? Persiste? Ela persiste na capital, ela persiste no interior Eu acredito, Gerson, que ainda foi em 2018 Teve um dia só que três mulheres foram mortas no Piauí Três só Numa população de três milhões de habitantes Que é o que o Piauí tem um dia só Elas só foram três mortas Então a gente que está na linha de frente Nós parlamentares, as delegadas As mulheres defensoras As mulheres promotoras A gente fica muito triste, muito decepcionado Porque a gente tem trabalhado muito E ainda aparece situação como essa no Piauí Outro dia, eu conversava com a delegada Eugênia, né? Sim Vilas Lobo Vilas Eugênia Vila E ela me dizia Dos encontros que ela participa de delegadas no Brasil O Piauí é pioneiro Nas políticas de prevenção à vítima de violência Vou te dar aqui o exemplo A Salve Maria Que é aquele aplicativo no telefone Eu estava ali, hoje ele é exemplo no Brasil todo O botão do pão, porque eu tratei na Assembleia, na tribuna Que o Tribunal de Justiça aplica aqui Também é referência no Brasil Então nós temos muitas políticas que são referência no Brasil Elas mesmas, as delegadas Elas propuseram à Assembleia Legislativa Transformar a delegacia especializada dos direitos da mulher Ela está abaixo só do delegado geral Na estrutura da Polícia Civil Ela hoje é tipo um greco Então ela tem os poderes que o greco tem de investigar O número de delegados, o número de policiais Então isso tudo é fruto do movimento social organizado De mulheres comprometidas que estão na linha de frente Mas é fruto também de um governo que é sensível O governador Wellington Dias, ele é sensível a essa política Como o Lula fez Na época do Lula foi quando ele sancionou a lei Maria da Penha Essa lei que é tão famosa no Brasil e no mundo Que a própria Maria da Penha Que foi uma mulher que foi vítima três vezes Da violência do seu marido A terceira foi com um tiro e ela ficou paraplégica Ela mesma organizou as mulheres no Brasil E levou o presidente Lula que sancionou a lei Maria da Penha Você pode ir em qualquer município Que os homens conhecem a lei Maria da Penha Os que não são muito conscientes Eles reclamam Essa história aí Essa história aí de Maria da Penha Não sei o que Mas ela tem sido eficaz Ela tem melhorado o mundo Essa cultura Que ninguém pode matar mulher Que mulher não é prioridade Os homens sabem Eles podem violentar, estuprar, matar Mas eles sabem que vão sair da licença impune Porque existe a lei Maria da Penha Aqui no Piauí Nós chegamos a um dia 8 de março Eu cheguei ao governador e disse O Elton, eu estou tendo uma proposta aqui para o Piauí E eu queria ver se você sancionava E ele sancionou O que foi também pioneiro no Brasil Hoje todas as servidoras públicas do estado do Piauí Elas têm 6 meses de licença maternidade Você pode me perguntar Mas por que? Deputada que vocês fez isso Eu fiz isso Porque eu sou mãe também Hoje eu já sou avó Sou avó de 3 netos 2 netos e 1 neto Mas quando eu era mais nova Que eu tive meus filhos Eu tive 3 filhos Tive um filho Que é o Venâncio Que é vereador em Teresina E duas filhas E quando eu tive as meninas Eu trabalhava no Ministério da Agricultura É um órgão federal Eu fiz concurso e passei para lá Aí eu tinha o primeiro filho Quando eu estava com 4 meses Eu tinha que voltar a trabalhar Aí o médico Não, mas você tem que amamentar até 6 meses Porque as crianças que amamentam até 6 meses Elas são mais saudáveis E eu ficava Do segundo ao terceiro filho Correndo para o lado, para o outro Para dar de mamar Para menino, para trabalhar Para estudar Na faculdade Aí eu comecei a estudar isso Por que a licença maternidade não é de 6 meses? Porque nós mulheres Quando estamos grávidas E que nós já estamos a vida Quando nós parimos Como a gente diz Nós estamos colocando um ser humano na sociedade Eu estou colocando mão de obra na sociedade Ele quando crescer Ele vai ser um trabalhador Que vai desenvolver O nosso estado e a nação Então o ato de parir De ter filho É um ato social Ele não é um ato individual Ele é um ato familiar e social Porque envolve toda a sociedade E foi nesse sentido Que eu estudei Fez a lei Apresentei para o governador Os benefícios de ter As mulheres terem 6 meses Eu como deputada estadual Eu só podia legislar Para as servidoras públicas estaduais Eu só poderia Legislar Para as mulheres da iniciativa privada Se eu fosse deputada federal Porque seria no Congresso Nacional Então eu fiz a lei O Hélio se acionou E hoje todas as servidoras públicas Do estado do Piauí Elas têm 6 meses E são muito felizes Às vezes eu encontro militares Mulheres soldadas Ou mulheres mesmo Do setor administrativo Médica Muitas mulheres Me agradecem muito Por poder Principalmente as mulheres Que têm filhos Com especiais Alguns meninas Que têm filhos Com microcefalia Ou filhos Com síndrome de Down Os meninos Com algumas doenças A nível de transtorno mental Elas ficaram muito felizes Com a lei Que podem ficar 6 meses Dentro de casa Não só amamentando Mas cuidando Dos seus filhos Muito obrigado Pela sua participação Deputada Nesse primeiro bloco Voltaremos Vamos lá Competente equipe operacional Todos vocês Coloquem no ar O intervalo institucional Em seguida Voltaremos Programa Palavra Aberta De hoje Dia Internacional da Mulher Entrevistando a deputada estadual Flora Isabel do PT A Tua Tua Hora Isabel do PT A Tua Isabel do PT Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu lembro da sua primeira campanha para a deputada federal, candidata, que era até toda a cidade verde tem em sua flora. Primeiro, eu quero perguntar o que a motivou a entrar para a política sindical e em seguida para disputar mandatos. E a segunda pergunta é por que ainda é difícil as mulheres disputarem mandatos eletivos. Bom, deixa eu te explicar. Eu passei no vestibular em 1983, eu entrei na faculdade. Naquela época, porque até 1985, nós já tínhamos a ditadura militar. Eu estava começando a abertura do regime. E eu entrei, mesmo sendo filha de militar, eu entrei na universidade. O primeiro dia que eu cheguei lá, era o curso de letras, né? Depois que eu fui fazer o curso de economia também. Aí eu entrei, estava tendo uma greve. Eu lembro que naquela época, eu acho que era o Osmar Júnior, que era o presidente do DCE, depois foi o Hélio Suárez. Muitos da minha geração. E eu fiquei observando de longe aquela manifestação, os jovens fazendo greve, aquela coisa toda. Daí eu encostei para saber o que estava acontecendo. E lá, os jovens estavam lutando pelo preço do bandejão, que tinha aumentado. No restaurante universitário, né? No restaurante. Por quê? Porque muitos jovens que viam do interior, de famílias carentes, que viam estudar, saíam da casa do estudante e iam para a universidade. Quando chegava lá, vivia lá dentro. Não tinha condição. É, né? Comia o bandejão. E eu mesmo, como eu já disse, eu não precisava comer do bandejão. Minha mãe trabalhava, meu pai também. Aí eu comecei a me sensibilizar muito com aquilo, com aquela situação dos estudantes muito pobres, né? Aí eu fui me integrando dentro do movimento estudantil. Fui me integrando, comecei a gostar muito. Logo em seguida, eu fui chamada para ir para o Centro Acadêmico de Letras. Eu fui presidente. Depois fui para o Centro Acadêmico de Economia. E pronto, comecei a fazer política. Comecei a fazer política. Aí em seguida, foi quando eu fiz o concurso federal, 83. E fui chamada para esse concurso, que eu fui trabalhar lá no Ministério da Agricultura, com 18 anos. Eu era uma menina, com 18 anos de idade. E aí eu comecei a conversar. Naquela época eu não tinha internet, nem WhatsApp e tal. Mas a gente começou a fazer uma mobilização nacional, porque era proibido quem é servidor público de ter sindicato. Servidor público municipal não podia ter sindicato. Servidor público estadual e muito menos federal. Aí nós começamos a se organizar, aqui no Piauí e em outros estados. Aqui no Piauí começou a surgir uma liderança de cada órgão federal. Aí o Ibama foi um lá, o companheiro Marlon. Aí o outro o INCRA. Aí a Flora no Ministério da Agricultura, no Ministério da Fazenda. Então cada órgão federal começou a fazer, levantar sua liderança, que geralmente era um presidente de associação, só que eram associações recreativas. Agora o direito de ter um sindicato, de fazer greve, de ter uma mesa de negociação, aí nós fomos juntos, nos Udime, fomos para Brasília na Constituição de 88. Fazer a pressão dentro do Congresso Nacional, aí ganhamos. Aí na Constituição de 88, que a gente chama a Constituição Cidadã, nós garantimos o direito à sindicalização de todos os níveis. Bom, aí não custou a história, o pessoal veio me chamar para eu ser a candidata a presidente do sindicato. Cheguei lá em casa, muito alegre, com a chapa todinha. Quando a minha mãe olhou, disse, minha filha, só tem você de mulher nessa chapa, você vai ficar falada. Isso não pode, vai atrás de outra mulher, né, para botar isso na chapa. Aí minha mãe ficou, aí eu fui atrás, a Gislaine, hoje ela é minha comadre, ela é da Anatel, e veio para, ainda é, ela está trabalhando na Anatel. Aí veio para a chapa e pronto, nós ganhamos a eleição, sou chapa única, e eu comecei a ser presidente do sindicato muito consciente, diante de todos os órgãos federais, comecei uma militância muito forte, nessa época nós melhoramos muito o salário, porque a gente, a nossa luta era com o governo federal. Então o patrão era o governo federal, a gente fazia greve no Brasil todinho, já imaginou todos os estados parados para poder pressionar. Então nós melhoramos a tabela de salário, a questão salarial, tudo melhorou muito nessa época. Aí quando foi um dia, eu entrei aqui para o PT, né, gostei muito, e foi a opção que eu fiz, partidária, e lá o partido me chamou a ser candidata. Só que eu seria candidata a deputada federal, ou eu era candidata a deputada estadual, entre outros. E eu fui, foi quando você falou essa história, que nós botamos toda cidade, venta em sua flora, que foi muito legal esse slogan, pegou muito, eu tive um estrondo de votos, eu tive mais de 20 mil votos, teve gente que se elegeu com 18 mil, a legenda não fez, mas foi assim, foi muito interessante. Se tivesse partido estadual, já tinha sido eleito, naquela época. Aí o Elton foi, que era meio dobradinha, né, ele começou, ele vinha de vereador, foi deputado estadual, aí eu, com dois anos, eu fui candidata a vereadora, junto com a E3, nós fomos duas vereadoras muito atuantes na Câmara, depois ela foi candidata federal e estadual, ela foi estadual também, fizemos uma plataforma, fizemos mesmo a diferença, tudo isso foi o que me elegeu. Depois, deputado estadual, eu estou no quinto mandato de deputado estadual, com um elenco de leis, mais de 60 leis, com a atuação, como você já disse, muito voltada para a questão das mulheres, mas também para a questão dos deficientes. Eu fui pioneira nas primeiras leis para dar as rampas, do ensinar o sonoro, do dia do deficiente, que depois, quando o governador Elton Dias assumiu, ele fez as plataformas todas, né, ele tem uma filha deficiente, e aí a lei do dia do deficiente, ele assumiu, criou uma secretaria, também sou muito atuante no movimento LGBT, eu fui também, fui pioneira nas primeiras leis, que quebra a questão do preconceito, tipificava qual era o tipo de preconceito com relação à discriminação com os homossexuais, com os travestis. É bom te dizer aqui que isso é histórico, faz parte da história do país e do Piauí, que eu sou autora da lei que criou o nome social. Aquela questão, a menina, a Josiane, nasceu João, ela, ao longo da sua vida, ela se transforma... Em Josiane. Em Josiane, e muitas vezes ela não estudava, ela não ia para a universidade, porque tinha vergonha de estar vestidas de mulheres, de serem mulheres, e serem chamadas pelo nome que nasceram. Aí eu fiz a lei, garantimos o nome social no Piauí, e depois o ministro e presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, ele fez um discurso belíssimo, eu assisti, e aí botou que os travestis teriam o nome social no título eleitoral, eles já votaram agora, e aqui no Piauí nós tivemos dois casos, uma da Josiane, que foi a primeira travestis a se formar em assistente social, que é uma amiga minha, e a outra, a mulher, a Cláudia, que foi a primeira mulher travesti que recebeu a carteirinha da OAB com o nome dela feminino, quer dizer, que também isso faz história. Então, assim, é dizer que o nosso mandato tem atuado nessas mais diversas áreas, e que eu tenho trabalhado muito para fazer do mandato uma pauta de mudanças na sociedade. Certo. E aí, deputada, nessa questão de... Nós tivemos, lá em 96 ainda, quando a senhora estava na Câmara Municipal, nós tínhamos a questão dos 30% das candidaturas, das legendas, e a legislação vem tentando aperfeiçoar. Nós tivemos a cota eleitoral agora, partidária, e também a cota de recursos para as candidaturas femininas. Como é que a senhora analisa essa questão para que as mulheres cada vez mais optem e tentem disputar mandatos? Eu acho que a legislação, ela vem se aprimorando. Tanto a cota para ter o direito a o partido ter candidaturas, ele tem que ter 30% de mulheres candidatas, e também agora nós garantimos o fundo partidário para as mulheres. O problema é que, como em todos os setores da sociedade, tem as pessoas que trabalham no inverso do que é para trabalhar. Eu fiquei muito chocada. Ontem mesmo assistindo o jornal... Os jornais nacionais, nós já estamos vendo uma série de denúncias contra o PSL, que é o partido do presidente da República, o ministro do Turismo, que eles colocaram mulheres, teriam colocado mulheres candidatas e que não tinham repassado o recurso financeiro da forma que era para repassar. Eu lhe repasso tanto, mas você retorna aqui. Isso é muito sério. Aí não adianta, não é? Aí não adianta. Como também você ter muitas candidatas laranjas, que só para fazer a cota, não, tem que ter 30%, então tem as mulheres que são chamadas, que não fazem campanha, que muitas vezes não tem nenhum voto, e que votam em homens. Então, assim, o que nós temos que trabalhar é pela mudança, as cotas são importantes, a questão do fundo partidário para as mulheres é importante, mas é importante principalmente mudar a mentalidade. Os homens dos partidos, eles não podem se utilizar dessa luta histórica das mulheres para poder ter mais recursos nas candidaturas dos homens ou apenas para ter candidaturas laranjas, né? Então, assim, a luta é viável, nós vamos continuar lutando. Eu tenho dito, Gesso, que não é só essa questão das cotas na finalização. Eu acho que nós temos que crescer no Brasil para ter cota que garanta o assento. Não é só o direito a ter ser candidata, mas, por exemplo, na Assembleia nós somos 30 deputados, né? e deputados. Nós só temos 4 mulheres deputadas. De 30, temos 4, em torno de 10%. Eu acredito que nós vamos ter que chegar um dia aqui no Brasil a dizer assim, ó, estão 30 mulheres. Nós vamos botar 10% de mulheres, mas não é só, tem que ter 3 mulheres candidatas, não. As mulheres que tiverem o maior número de votos, elas já têm o direito a sentar na cadeira. Aquelas 3 cadeiras ficam reservadas para as mulheres. Aí eu acho que melhora, aí eu acho que amplia, porque nós vamos ter ali aquelas cotas garantidas. E vai animar as mulheres. Muitas dizem, não, eu não vou ser candidata, não, porque eu não vou ganhar, eu não tenho a mesma estrutura do homem, eu não tenho tempo, eu cuido da casa, eu cuido dos filhos. Então, eu acho que era importante, tem uma legislação federal e as senadoras, elas lutaram por isso agora, mas não conseguiram. mas que a gente possa efetivamente ter as cotas com as vagas garantidas. Aquelas vagas são separadas para as mulheres. Outra questão também, deputada, que o parlamento vem lutando sempre, e aí eu me remoto também à questão de que as mulheres, nas outras carreiras, elas vêm já cada vez mais conseguindo espaço. Se você pegar as carreiras jurídicas, carreira de magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, as mulheres estão aí já ocupando os primeiros lugares na prova da OAB, elas estão se aproximando cada vez mais. Eu lembrei que a senhora falou na sua época lá no concurso do Ministério da Agricultura, que era só a senhora na chapa. Então, como é que a senhora analisa também esse crescimento das mulheres por mérito nas carreiras via concurso público? Eu analiso de uma forma muito positiva. As mulheres, a grande maioria, são muito dedicadas, a grande maioria estudiosas, que tentam adequar o seu tempo para dar conta do que tem que fazer, porque muitas têm que dar conta da casa, do marido, dos filhos. Então, assim, o que nós temos visto mesmo é mulheres estudando muito, estudando mais, passando em primeiro lugar, você está corretíssimo, passando em primeiro lugar nos concursos, aqui no Piauí, nos vestibulares, nas vagas de emprego. Então, assim, eu fico muito feliz. Eu sei que nós temos que ampliar muito mais. Eu tenho começado a estudar de que forma poderíamos ter horário, tipo, alguns horários na própria rede pública ou na rede federal, mas horários específicos que as mulheres pudessem estudar, ter mais chances de estudar de uma forma mais flexível, um horário mais flexível, que elas possam dar conta da casa, mas que possam dar conta de estudar. Porque o que nós temos visto é que quando as mulheres se dedicam, quando elas têm tempo para se dedicar, elas têm se dedicado com muita eficácia. Graças a Deus. Caio deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Palavra Aberta. Sucesso aí, mais um desse novo mandato. pretendo disputar mais uns três? Eu estou querendo, não sei nem se posso dizer isso, mas eu vou ver se na próxima disputa eu tenho coragem de ser candidato da deputada federal, né? Já estou no quinto mandato, vamos ver, vamos ver como é que vai ser esse registro, a conjuntura, esse mandato todo, né? E vamos para frente. Tá certo, muito obrigado. Pode dizer sim, nós não estamos num período, então você não está pedindo voto para ninguém. Está corretíssimo. Muito obrigado pela sua participação, deputada Flora Isabel Petro, ter aqui no programa Palavra Aberta de hoje. Obrigada. Vamos lá, competente e equipe operacional, todos vocês, o programa Palavra Aberta de hoje encerra por aqui, nesse Dia Internacional da Mulher, entrevista com a deputada Flora Isabel do PT. Refrise acontece logo mais 10 horas da noite ou 22 horas e sempre de segunda à sexta-feira eu aguardo você. updates da videóf Browns, etc. e e e e e e e e